E aí E aí E aí E aí E aí na fêmea aí galera é a fêmea é o prefeito tirando a fêmea aí galera cuida só que meu filho aí galera, tirar e preservar prefeito na pegada viu dia 23 do 6 de 2020 e vai para toda a galera aí que curta a pegada livre prefeito na pegada aqui vai porquinho, lezei cula lá de santo sério a galera todinha de santo sério vai para toda a galera massa aí dia 23 do 6 de 2020, prefeito na pegada tirando a fêmea, o quinto na minha mão valeu galera